Música Minha cuia aparelhada Com bomba de ouro e prata Pelas iniciais da ingrada Que chimareava comigo Antigamente era doce Quando amanhecia o dia Que tomava com alegria Este chimareu a mim Música Minha cuia aparelhada Pra nós dois não resta nada Ela nos abandonou Chimareio tão sozinho Como faz falta o carinho Da mulher que nos deixou Minha cuia quando senta Na concha da minha mão Traz tanta recordação Da minha chinota linda A erva que é tanto amarga A saudade amarga mais Quando leio as iniciais Na cuia que resta ainda Minha cuia como é triste Pra nós nada mais existe Sem ela eu não sei viver Sem ela eu não sei viver Sem ela eu não sei viver Minha cuia como é triste Minha cuia é um segredo Vou te confessar agora Por que razão foi embora Minha chinota faceira Foi porque uma outra China Invejou nosso viver Fez eu trair sem querer Minha fiel companheira Minha cuiaque saudade Só nesta infelicidade Porque o destino não sei Ai, se um dia a mágoa passar Ele e ela vai lembrar E voltará outra vez